Não te darei algo que não me triste Não te darei algo sem valer Vem, meu Senhor, dar-te louvor Pois vindo és de receber meu melhor Vem, meu Senhor, dar-te louvor Pois vindo és de receber meu melhor De receber meu melhor Não te darei algo que não me custe Não te darei algo sem valer Não te darei algo que não me custe Não te darei algo sem valer Sacrifício vivo Santo e agradável Sacrifício vivo Sacrifício vivo Santo e agradável Sacrifício vivo Boa tarde Ai, gente, eu tô incomodada com meu cabelo hoje Boa tarde, gente, como é que vocês estão? Oi, Polarzinho, oi, Thay Como é que vocês estão? Bom, como de costume Vamos começar orando Deixa eu tomar água Fazer uma oraçãozinha rápida Rápida não, né, né Enfim, uma oraçãozinha pra nós Também me incomoda com meu cabelo Pois é, não consigo ficar satisfeita com meu cabelo Mas tá, vai ficar assim mesmo Não adianta, né Não importa o que eu faça Ele vai ficar assim do mesmo jeito Então Vamos Ficar assim mesmo Eu meio com ele úmido Eu acabei de lavar meu cabelo Mas enfim, deixa eu orar Senhor Jesus, muito obrigada, Pai Por mais esse final de semana, Pai Louvado seja o Senhor por esse lindo sábado, Pai Que o Senhor possa mais uma vez estar conosco Te convido mesmo, Senhor, a estar aqui Jogando com a gente Se divertindo com a gente Que possa ser Um tempo de descanso De relaxamento mesmo, Pai Abençoa, Senhor Cada uma das pessoas que chegarem aqui na live, Senhor Deus que Que o Senhor possa trazer a cura Cura na alma Cura no corpo, Senhor Conforto pra aqueles que perderam os entes queridos, Senhor E que Esse possa ser um tempo mesmo De encontro contigo também, Pai Que o Senhor fale aos nossos corações E seja um momento em que O Senhor reine, Pai Em nome de Jesus, amém E aí, Thay? O placinho, não sei se ele ainda está aí Como é que está o final de semana de vocês? Tudo certo? Apesar de tudo, me ama como sou Exatamente Ninguém está satisfeito com tudo Me ama sim, pois Deus me fez assim E somos imagem e semelhança dele Deus é lindo, então também sou Exatamente Também somos Somos lindas Mas ainda não deixe de me incomodar com esse tipo de Fiozinho que não fica no lugar Foi o primeiro a chegar Você foi o primeiro a chegar Parabéns Muito obrigada, inclusive, por chegar Seja muito bem-vindo mais uma vez Conta aí como é que está seu final de semana Se não fosse meu O foar de manhã Minha filha não cantava O quê? Ah, tá Ah, sim Na tua juba O que é foar? O que é foar? Mas então Eu tenho as roupinhas no Monge Eu tenho as roupas Legal Deixa eu abrir aqui o chat no celular Para a gente poder Jogar Que eu estou vendo vocês no OBS No momento Se conectar no chat Eu vou ficar bem feliz Se é o luar Assim, né? Foar Cabelo armado Juba Nossa Nunca Nunca imaginei Que foar Seria cabelo armado Juro Cara Tá Esse aqui está de boa Aqui atrás Agora esse aqui Tem uma mechinha Não está de boa Aqui atrás Ai, ai Nem reclamo Não é que é cabelo novo Nem dá para reclamar Está crescendo cabelo Isso é bom Porque o meu cabelo Cai mais do que, né? Isso é muito bom Enfim, gente A princípio Antes de eu ir Para o Terraria Eu estava afim De jogar Um joguinho Que Que Eu baixei esses dias E eu nunca joguei ele ainda Na real Na real Só de vontade De vontade Mesmo Eu queria jogar O Star de Oval Hoje Mas eu queria jogar Com a Letezinha E a princípio A Letezinha Está jogando Outro joguinho Então Para se ele está trabalhando Está aí Então A Emily Que Leva o nome de Jesus Então Eu não posso dar Espaço Para qualquer pessoa Tem que ser algo Tá Primeiramente Boa tarde Boa tarde Rafa Tudo bem? Como vai você? Como está seu sábado? Segunda Seguntamente Segundamente Ai meu Deus Segundamente A pessoa me manda Me alongar Oi Juan Boa noite Está no Japão também? Eu tenho um seguidor do Japão Cara Ah Tati Fazer o alongamento Calma aí E eu Sou a única pessoa Que eu vejo Fazendo esse alongamento Em pé Todo mundo sempre faz Alongamento sentado Mas eu vou fazer em pé Calma aí Sempre faz em pé Sempre faz em pé Ai eu fico feliz Que Eu estou Alongando quase todo dia Ai eu estou chegando Voltando a Encostar a mão no chão Porque eu não encostava mais Segundamente Dá um tempo Eu acordei agora Nossa Você acordou duas horas Da tarde Caraca Você dorme bem mais Que eu mesmo Achei que eu dormia demais Achei que eu dormia demais Achei que eu dormia demais Tá Deixa eu ver o joguinho Que eu ia jogar Ah é da Epic Não é na E sobre tuas palavras Eu me morro Voltar a mim Não volta não Fica aí na live Com a gente Cara Eu vou jogar Não sei qual que eu jogo agora Bom Onde vocês aí tem Unwrailed Final de semana Sabe como é né Pior que É mais fácil Acordar cedo Final de semana Que durante a semana Porque final de semana Eu tenho mais coisas Da igreja Do que Durante a semana E como eu estou né Trabalhando só como streamer Eu não tenho muito horário Pra acordar Então Ai ai Eu vou jogar isso aqui Só pra gente ficar Batendo papo Enquanto a gente joga Enquanto a gente Eu jogo A gente fica batendo papo Bora o que é a Mimi Gente O meu cabelo Tá me incomodando muito Hoje Sério Eu Fica Fica Acho que a Thay Se foi F Thay Saudade de Thay Cadê o jogo Ah Epic Tá Eu esqueço Da demora da Epic Hum Se fosse o A Steam já estava aberta Eu vou ter que desligar a música Pra jogar o jogo Porque senão Meu computador Vai dar pau Tchau música O meu computador É só isso aqui Só isso aqui É um pouco melhor Que a do Breno Só isso aqui Talvez isso aqui Ai Triste essa vida De streamer com notebook Sou sede Sou sede E o jogo Que não abriu ainda Gente Live essa hora Pois é Tiago Live essa hora Eita Você viu agora Viu 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 Que tem do lado Do seu É É Mod Sim Não tirei Seu mod É porque Daí você tem que escolher Quais Insignias Insignias Insign 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 Que você vai deixar Do lado Seu nome Mas eu não tirei Seu mod Trava línguas Pois é Let Let Eu tava querendo jogar Um Boa tarde Let Tudo bom Eu tava querendo jogar Um Stargell Valley Assim né Eu abri o jogo Mas o jogo Não abriu Eu mandei a Epic Abrir o jogo Mas eu não quis Tá ok Vai Meu Deus Do céu Pode ser Quando você abrir Let É a sua live Deixa eu ver Alguém quer ser Coboia De um Teozinho Que nada É só ver se tu Tem a espadinha É só ver se tu Tem a espadinha Se tu tiver a espadinha E tu tá com um mod Mas eu não tirei Teu mod Eu só te dei o VIP Não tem não Como assim Cara Calma Deixa eu entrar Eita que o jogo abriu Deixa eu fechar o jogo Primeiro Pra eu olhar isso Porque né Eu preciso do meu mod Como assim Cara Eu tô sem mod Tá proibido Deixa eu olhar isso Tá proibido Tá proibido Abre tudo menos o que eu quero que abra. Deixa eu ver, vamos ver configurações aqui, canal e vídeo acho que é, comunidade se eu não me engano, gerenciamento de funções. Não, mas você tá com o editor ainda. Mas você ainda tá com o editor da minha live, Thiago. Como eu te dei o VIP, ele tirou o seu moderador, porque o negócio não é inteligente o suficiente, entendeu? Não dá pra eu dar mais de um. Aí, mas tu continua como editor. É isso aí, Leti. Mas se ele é editor, ele não deveria poder fazer as coisas? Tipo, a mesma coisa que o moderador, já que ele é um editor? Ele deveria poder fazer as mesmas coisas, já que ele é um editor? Bom, Thiago, então eu vou tirar seu VIP, tá? Mas lá no Discord você continua como VIP. Você será o moderador mesmo. Eu queria adicionar o VIP também, mas não dá. É isso aí. Infelizmente, infelizmente. Olha, dá pra eu ver aqui. Caraca! Olha o que eu descobri. Eu não sabia disso, cara. Calma aí, deixa eu mostrar pra vocês o que eu descobri. Cadê? Olha, dá pra ver que o mod realmente tá reproduzindo comerciais. Tentou testar em mim o Time Out, pois é, tá vendo, Leti? Olha, gente, eu não sabia que tava... Quer dizer, eu tava procurando isso há dias. Há dias e não conseguia. Ó, nove minutos, ele reproduziu um intervalo. Intervalo. Caraca! Bom saber disso. Muito bom saber disso. Muito, muito bom. Ai, ai. Vamos para o jogo agora, né? Fechar isso. E um agora também? Você pegou... Pegou... Eu entrei e levei um comercial? Que bom, que bom. Muito obrigada por assistir o comercial. Mucho... Mucho thank you. Cara, é... O meu jogo, cadê? Eu já peguei esse Wargame, mas acho que não peguei da Epic, né? E se esse Wargame é bom, provavelmente ele nem roda no meu celular, no meu computador. Deixa eu mostrar pra vocês. Epic, Epic, Epic. Aqui. Por que que não tá aparecendo? Não entendo por que que não aparece. Pronto, agora aparece. Na cara é mole. E não tem opção, tem que ver. Ah, depende. Se a pessoa não quiser passar pelo comercial, a pessoa só sai da live, tá ligado? Sai lá. Muito obrigada por continuar. Cara. Deixa eu ver. Porque assim, não adianta eu pegar o jogo que eu nunca vou jogar, né? E dar ele moto passando. Tá. Nossa, ele roda no Windows XP, galera. Se esse jogo não rodar no meu computador... Ai, Jesus amado. Tá. Ele pede placa de vídeo. Eu só tenho placa de vídeo integrada, no caso, né? Mas... Eu vou pegar ele. Vai que é bom, né? Não sei. Ele é multijogador? Multijogador aí, ó, Thiago. Aqui, ó, as imagens. Multijogador. Tu que gosta desse tipo de jogo, tá de graça na Epic. Foda no meu? Mas, teu, é pior do que o meu? É difícil, hein? Cara, eu vou pegar. Assim, né? Aquela coisa. Eu nem sei se aparece alguma informação minha aqui. Eu acho que não aparece porque eu nunca coloquei. O meu é um i5 de quarta geração, tem 8 GB de RAM e 500 de memória. Placa de vídeo integrada. E eu acho que é isso. Parabéns. Mole o teclado. Parabéns, Esther. Nota 10 pra você. Mole o teclado e fica sem, porque tu é trouxa. Ainda bem que eu tenho mais um, só que não é gamer. Né? Mas, enfim. Não tem luzinha! Ai, ai. Clap, clap, clap. Exatamente. Ultimamente, eu só tenho jogado Civ e Wizard of Legend. Pega, pega. Vai que a gente gosta e a gente joga junto. Caraca, eu molhei real no meu teclado. Espero que ele não pare de funcionar. Acabem. Bom, um jogo que eu tô querendo jogar é esse aqui, ó. Tem esse e tem esse. Eles vão rodar na minha live? Eu não sei. Holy shit. That was actually impressive. Não foi muito impressionante não, né? Porque eu tô estragando o meu teclado. Isso não é impressionante. Ai, Jesus. Deixa eu ver aqui. Um i3. É pra ele rodar na live. Tá, galera? Assim, né? Se nada der errado, eles vão rodar na live. É só um joguinho pra gente conversar mesmo enquanto eu jogo. O outro que eu quero jogar aqui é lá. Fica fazendo drift. Eu esqueci como é que joga. Exclamação moto aí, galera. E me falem se tá rodando o jogo de boa. Nossa, voltou pro tutorial do zero? A gente vai escolher o que? Eita, que tá travando o jogo. É sério mesmo? É sério mesmo, PC? Não, eu não quero entrar no médio. Eu não quero entrar no médio. Pelo amor de Deus. É sério mesmo? É, gente. Então, eu acho que... É... Tá dando umas lagadas. Não é... Pra mim tá dando umas lagadas. Não é só no... Não é só no... Na live, não. Tá horrível. É. Sorry. Adeus. Vamos testar o outro. A lagada não é nem na live. A lagada é... No jogo mesmo. Sou sério. Jogue de graça. Vi de graça. Deixa eu ver o que que é o jogo. Entendeu? Battle of Gods. Volta. Deixa eu ver. É. É melhor tentar outro jogo. Exatamente. Falei pra vocês. Né? Era pra rodar. Era pra rodar, mas não rodou. Esse aqui com certeza não roda na live. Entendeu? É. Deixa eu ver aqui. Esse aqui com certeza não roda na live. Definitivamente. Definitivamente não roda na live. Jogar LOL. Eu sempre deixo no baixo, Let. Esse aqui roda no PC da Let. Se não me engano, da Let é 1.7. O meu não roda, não. Esse aqui parece bom. Mist do LOL, assim. Só que talvez seja um pouco mais entendível. Porque o LOL eu não entendo. Eu só jogo e morro. E as crianças de 8 anos ficam me xingando. Daí eu prefiro, né? Essas insígnias estão bem loucas, né, Thiago? Deixassem de ser meu... Ai, adoro essa minha rua, gente. Amo essa rua. Não, não é aqui. Qualquer que vai ficar de graça. Esse aqui. Ah, o Troll. Nossa, mas o Troll é muito bom, Let. Eu vi os jogos rodando lá. É muito bom. Sei muito bem como é isso. Até ano passado, onde juntei a grana preta e troquei de PC. É. Eu não disse que o LOL é ruim. Pelo contrário, eu disse que eu não sei jogar o LOL. Esse jogo não vai rodar no meu PC, que sai em live. Tá, ele roda no meu PC. Mas lá, com as configurações lá embaixo. Em live ele não roda. De jeito nenhum. Mas quando ficar, a gente, né, a gente pega por quê? Por que que a gente pega, gente? Porque a gente tem o sonho, né? Aquele, aquela fé de que o computador, um dia a gente vai conseguir investir, entendeu? A gente tem esse sonho. A gente crê que a gente vai ter um computador bom. E aí, é isso aí. Como vocês podem ver, a minha biblioteca tá cheia de jogos que não rodam no meu PC, entendeu? Mas a gente crê que vai, que um dia a gente consegue jogar. Tudo isso, nada roda no meu PC, gente. Esse aqui, esse aqui roda. Esse aqui eu nem sei. Nem sei se dá pra jogar esse aqui, na verdade. Esse aqui... Esse aqui... Minhas cingrenhas estão sumindo tudo. Daqui a pouco sofre até meu nome. É bem isso aí. Ó, esse aqui é um jogo que eu quero muito, muito jogar em live um dia. Porque ele não é um jogo de terror no sentido de ter espírito, aquelas coisaradas todas, com aquela pressão espiritual gigante. Mas ele é um ótimo jogo pra dar belos sustos. Então, eu jogaria. Obrigada, Leite. Muito obrigada. Graças a vocês, eu também tenho certeza disso. Porque vocês são muito fofos. E tudo que eu posso fazer é tentar retribuir. Que barulho é esse? Vocês estão ouvindo esse barulho? Eu quero ver você jogar a linha. Um dia eu vou jogar, Leite. Ó, vocês me falam se esse aqui vai travar aí pra vocês também, tá? Eu nem troquei a categoria do jogo. Nem adianta trocar, né? Porque só depois que eu ver que o jogo realmente não vai travar. É a minha mãe limpando alguma coisa, eu acho. Deixa eu ver o que que é. Calma aí. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, não é um rodo, mas é alguma coisa do tipo. Como é que tá a live aí pra vocês, tá de boa? Tchau, tchau. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, tá de boa? Tá de boa, sem quadros perdidos, beleza. Três décadas atrás, no reino de Vitória, Londres... Eu não sei o que que é isso aqui, mas é alguma coisa de barcos. Was stolen by Bats. Agora... É uma mentira em cima da superfície? Não sei. Pode ser também. Deu umas lagadas, mas agora acho que tá safe. Pode ser? Vamos ver, vamos continuar, talvez, porque agora eu só tô escolhendo quem eu sou, né? Depois é que... Tipo, o jogo realmente vai começar. Era inconveniente pra todo mundo, mas... Abriu a oportunidade de você vagar pelo oceano. Bem-vindo ao Anterzy. Ah... A câmera tá travando? A minha câmera tá travando? Deixa eu até mudar de... Aqui. E tentar capturar o jogo... A janela do jogo. Aí. A minha câmera tá travando pra ti? Ainda? Sei lá. Tipo... A câmera tá travada? Ou tá travando? Explica aí, Thiago, pra nós. Bom, enquanto vocês vão escrevendo aí, eu vou lendo. Decida quem você foi e o que você quer se tornar. Agora tá de boa? Será que o delay tá muito grande ou tá de boa o delay também? Senão a gente reinicia a live. Você agora vive num quarto em cima da... Ou embaixo? A boa vem em cima, né? Blind Houseman. Tá de boa agora? Onde você pega seu chapéu em Londres? Quem foi você? Ou quem era você? Agora você é um capitão. Ou agora você pertence ao Anthrozy. Mas quem foi você antes? Um... Tipo, gangster da rua? Um ladrãozinho de rua? Seu chefe de rua, o chefe de gangue, selecionou você... Ah, é, tipo, pegou você quando você ainda era pequeno, ainda tava crescendo. Você viu o mar como uma grande oportunidade de fazer crimes grandes e conseguiu comprar um navio. Ou então você era um poeta. Educado e articulado, você viu... E o sick sensation at sea. Você sentiu a sensação do mar. Agora, com sorte, você pode construir um legado. Sério? Caraca. Então, esquece esse jogo também. Que é o jogo. Vamos pro Terraria que tá mais fácil. Ou, se a Lete quiser, a gente pode ir pro Stardew Valley. E aí, Letezinha? O que você me disse? Bora pro Stardew Valley? Fecha a Epic. Pelo que eu tô percebendo, os jogos da Epic não dá pra jogar em live. Porque nenhum jogo... Ah, não. Pra não dizer que nenhum. Pra não dizer que eu tô mentindo. O único jogo da live... Da... 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 Que rodou... Foi o... Amnesia. Que no caso eu não consegui jogar. De resto. E aí, Lete? Você tá ocupada ou você quer jogar o Stardew Valley? Fecha a Steam quando for jogar o Dive. Não, mas tá fechado. E vice-versa deve ajudar em algo. Não, mas eu faço isso. A Steam não tá aberta agora. Então, bora pro Stardew Valley. Letisgo pro Stardew Valley. Letisgo pro Stardew Valley. Gente, olha a coisa feia meus sapatos lá atrás. Enfim, né? Deixa meus sapatos lá. Vocês tão bonitinhos. Ai, ai. Tô abrindo já, Lete. Inclusive, tem que ir pra... Chamada. Tá bom. Eu também vou no banheiro. Tô morrendo de vontade no banheiro. Tô só abrindo o game. Eita. Abriu de boa. OBS. Onde é que ele ficava melhor mesmo? Acho que era aqui, né? Que ficava bom. A câmera. Captura de jogo. Janela específica. Agora eu lembro... Tá aqui. Yeah, I'm starting to run. Ó. Ai, tá alto. Tá alto. Espera a Letezinha voltada e eu vou no banheiro enquanto ela fica aqui fazendo as coisas. Tá mostrando aí pra vocês de boa, né? Olha, eu não sei se é só pra mim, que eu tava com o meu... Com o meu... Com o meu o quê? Com a minha live aberta, mas tipo, tava com um delay muito ruim. Eu acho que tá com um delay bem chatinho. Eu acho que eu vou reiniciar a live. O que vocês acham? Vai levar amanhã vivendo da terra. Se a gente tem vontade de passar um delay de vizinho, é, cara? Ah, tá verdade. Hoje é aquele dia. Ah, a Letzinha tem que entrar logo porque... Hoje tem... Hoje tem... Pra mim, eu tava com um delay muito ruim. Tipo... Eu tava perguntando o que vocês achavam de eu... Se o jogo tava bom pra vocês e tava abrindo... O... Tava abrindo... O jogo ainda. Mas eu acho que não tá mais porque... Acho que é só pra mim. Letzinha abriu o estádio vale, hein? Já entrou no DS? Letzinha. O Discord... Caraca, tá pesado pra jogar até no estádio vale. Como assim? Eu tive só um... Não, o jeito de pausar a live e começar de novo é... É desligar... Eita. É desligar e... Terminar a live e entrar de novo, entendeu? Oi, Letzinha. Hello. Já começou o... O evento lá. Qual é o evento mesmo? Eu esqueci. O do presente. Eita, lasqueira. Deixa eu ver se eu tô com o meu presente aqui. Recebi uma receita. A gente tem até as duas, se não me engano, pra ele. Eu tenho que ver o que eu ia dar pra ele. Pra ela, que eu não lembro. Era a Penny. Eu vou dar... Uma abóbora. Ah, não. Era o melão, verdade. Eu tinha colocado o melão. Pra isso. Tem que ver as vaquinhas. Depois das vaquinhas... Fechou. Então, Thiago, mas parece que tá de boa agora. Não sei. Eu já tô aqui te esperando. Eu vou no banheiro, tá? Tá bom. Já volto. Já voltei, pessoal da live. Rapidão. Thiago, muda pra minha categoria, por favor. Tá bom. Tchau. Tchau. Gente, esse aqui Aquelas festas de fim de ano Que todo mundo ama Na verdade eu não amo não Porque eu odeio dar presentes pra amigo secreto Voltei Eu vou Fechar a live e começar a aula de novo Tá bom galera da live Vocês esperam aí rapidinho Que eu já volto Tchau. 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 Tchau.